É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Deus, ouvisteis o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Queridos amigos e amigas, olho por olho, dente por dente, Essa regra, na sua origem, era uma tentativa de pôr freio à onda de violência. Era a lei da vingança que estava presente, não só no Antigo Testamento, mas predomina até hoje nas relações pessoais, sociais e políticas, nas quais o Evangelho ainda não penetrou profundamente. Mas o cristão segue uma lógica diferente. É chamado a quebrar a espiral do ódio, respondendo ao mal com o bem. O direito à vingança, a lei antiga, cedeu lugar à lei da misericórdia. Para não responder com a mesma moeda, o discípulo de Cristo deve se dispor a fazer gestos radicais de tolerância e compreensão. Uma das bem-aventuranças reforça nosso anseio de criar um novo mundo, em que as relações humanas estejam de fato assentadas sobre o amor. Felizes os manchos, porque herdarão a terra. Senhor Jesus Cristo, que venceste o ódio, a vingança, a raiva, a base do amor, faz de que também nós lutemos e coloquemos em prática este ensinamento em nossa vida para vivermos em paz. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia.